Música Chefe negociador de limitação fronteira marítima, Kerala Sanan Guzmão, ato sentido condolência para a família diplomata Francesc Vendral. Lerou-se carta comunicada oficial, chefe negociador principal fronteira marítima, Kerala Sanan Guzmão, ato sentido condolência para a família matibiana Francesc Vendral. Francesc Vendral é uma ideia de um princípio que se dedica em uma tomada, que se cria a dama e não defende o direito humano durante a memória. A minha carreira é extraordinária, que se torna dificuldade em uma doença, que se torna a injustiça, Vendral é uma ideia de um diálogo, que se resolve o problema. Sanan Guzmão lembra-se que Vendral é uma ideia importante para o Timor-Leste da luta e que se torna o Congresso, desde a invasão indonesia, e que se torna a invasão para o Brasil, durante o período de ocupação. Sanan Guzmão, ato sentido condolência para Francesc Vendral, a família e amigo Sirahoto, e a momento difícil de lidar, que se torna a contribuição para a dignidade humana e a Timor-Leste da luta. Francesc Vendral matou em um ano de novembro de novembro de novembro. Zimmy Fernandes, Jemen.